Aí, 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 aí Aqui, aqui Que roca Vacilão E aí, galera Beleza, a Dina tá com vocês Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje, galera A gente vai fazer um teste aí Do que acontece Bom, você sabe que Na história, né, do GTA V O Trevor e o Michael eram amigos Eles participaram do roubo Daquela transportadora de dinheiro O Michael Fujou a sua morte, era pro Trevor morrer Acho que o Brad também era pra morrer Os dois, o Brad acaba morrendo E o Michael, ele entra no programa de testemunhas Muda o nome Pega todo o dinheiro Desse assalto, né E vive Uma vida normal longe do crime Você está ligado na história E o Trevor não morre E acaba aparecendo E reacende essa situação É, mano, vou ficar resumindo aqui A história do jogo não Você está ligado Mas enfim, você sabe que Você sabe que no momento do jogo O Trevor descobre Que quem está no lugar do Michael Lá no Northampton É o Brad E ali reacende uma treta Novamente, né O Trevor se revolta contra ele E ele acaba sendo entregue Para os chineses Vocês estão ligados Vocês estão ligados naquela missão lá Que é a carne fresca Naquele momento O Trevor, ele está meio que Tretado com o Michael Novamente E hoje a gente vai saber aí O que acontece Se os dois se encontrarem Nesse momento do jogo Eu passei aqui Algumas missões Mas Depois que você faz a missão Carne Carne fresca Praticamente Os dois personagens Eles ficam sem missões Para você realizar Então você tem que pegar O Franklin E fazer algumas missões Com o Franklin Né Bom, pelo menos Na minha situação aqui Eu não tinha feito Aquelas missões É Do Lester Né Que o Lester pede Para o Franklin Fazer algumas coisas Eu não tinha feito Essas missões Eu tive que fazer Para depois Liberar uma missão Aqui para o Michael Eu já Reencontrei toda a família E tal Enfim Vocês já entenderam aí Então a gente vai colocar Os dois Juntos Para saber Qual que vai ser a reação Se vai ter alguma treta Se vai ter alguma Alguma conversa relacionada Ou se não vai acontecer nada Não pode acontecer nada Enfim Eu vou deixar o O Michael aqui Na casa dele E eu vou trocar Para o Trevor Vou deixar ele bem aqui Certo E eu vou trocar Para o Trevor Está aqui Trevão aqui Bom galera Se você joga um GTA V No PC Precisa de dinheiro Aqui na descrição Tem a ShakeMods O pessoal lá Realiza contas Para PC Para Playstation 3 Xbox 360 Pacote R$150.000 Até R$20.000.000 E você pode parcelar Um cartão Pode pagar Um boleto Beleza Bom Estamos aqui Com o Michael Vamos dar um TP Lá para a casa Do Trevor Vamos lá dar um TP Lá para a casa Do Michael Quem está me ligando Ah é a Patrícia Isso não é hora Isso não é hora Isso não é hora Mulher Está querendo né Está querendo O Trevor O Trevor O Michael Ele se reencontra Naquela missão Onde os federais Se ajunta Aquela galera Se ajunta toda Lá no prédio Lá Eu não estou lembrado Muito bem O nome da missão Não Você vê que não tem Nem acesso Aqui A casa Do Michael Enfim galera Vamos tentar saber O que vai acontecer Agora Dos dois Uma vez O Trevor Querendo matar O Michael Vamos ver O que vai acontecer Como vai ser Esse encontro Estamos dentro Da casa dele Será que tem gente Aqui Opa A lá Precisa conversar Sobre isso Você é um traíra Você deveria Seguir em frente Toma cuidado Bom Eles tiveram Uma conversa Bom Eles tiveram Uma conversa Pô Esquece isso E tal Agora ele está Correndo Que nem louco Que eu joguei A bomba Na família dele Ali Deixa eu drogar Para ele Fica para o Michael E aí E aí Bom O que aconteceu Foi uma conversa Ali Eles não Eles não se agrediram Eles não se agrediram Ué Trocou Eu estou em missão Velho Enfim galera Eu vou colocar eles De novo Eu vou colocar eles Novamente A segunda tentativa Beleza Eles tiveram Uma conversa Aí Falando que A respeito Daquela treta E tal Do passado Do passado Do passado Como eu disse Para vocês Nada Nada Demais Assim Expressivo Eu vou colocar os dois Novamente Beleza Vou colocar os dois Novamente Para a gente ver Se vai ter mais Alguma coisa Bom Já resolvi Aquela treta Do Franklin Vamos colocar os dois Novamente Juntos É Deixa eu ver aqui Vamos trocar aqui Para o Trevor O Michael está ali A gente volta lá Normalmente Eles falam assim Você quer tomar um drink E tal Quando vocês se encontram Quando os dois se encontram Normalmente Acontece isso Eles Um convida o outro Para tomar um drink Mas ali se viu O que eles comentaram Sobre A treta do passado Sobre o que aconteceu Lá em Northampton Que é aquela missão Que é aquele Desenterro o Brad Enfim Vamos botar os dois de novo Acho que eu fui Para o lado certo Aqui É para cá Conhecer esse mapa Aqui está bom Olha lá Fica longe de mim Fica longe de mim Eu quero te matar Michael Ele falou Quer matar ele Eu vou Mano Eu vou Mano Eu vou colocar ele novamente Eu vou colocar ele novamente Caraca Caraca Moleque Peraí Tá bravaço Tá bravaço Tá Cadê ele? Cadê ele? Ah já deve ter sumido Aí Aí Aqui Aqui Que Caraca Vacilão Ele vai atirar? Pirei Pirei Saiu do carro E correu Saiu do carro E correu Olha lá Os dois estão Os dois estão Olha lá Olha lá Mano Eu vou colocar eles Mais uma vez Tá galera Mais uma vez Você viu que o Trauer quer matar ele Véi Olha o Michael lá Véi Não dá para atirar O jogo não permite Você atirar O carro dele Todo lascado Vou atropelar ele Vou atropelar ele Ah vai explodir esse carro Aqui Véi Cadê o Michael? Cadê o Michael? Meu amigo Sumiu 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 Morrou Galera Vai ser a última vez Que a gente vai colocar um De frente com o outro Para saber aí Qual vai ser A outra reação Maluco Você viu ali Ficou bravo Correu Bora lá então Bom pessoal Enfim Ó Vamos lá Trocar aqui Para o Trevor Eu deixei ele Eu deixei ele em cima Do prédio Para ele não fugir E onde que o Trevor Tá? Caraca O Trevor Tá num avião Maluco Céu Aí tá de sacanagem Aí trolou Sabe Ele tá voando Mano Tá Vamos Vim aqui Para a cidade Beleza A gente vem Dar um Um tele Porter Aí Beleza Vai ser a última Vai ser a última Ó Vou vir aqui Ele não Ele não vai sair Dali Certeza Ele não vai sair Fica com a arma Na mão É o pistola Aqui Do Red Dead Aqui ó Quero ver Quero ver Ele tá ali ó Olha lá Trevor Eles estão bravos Olha lá Olha lá Eu não vi Eu não consegui ler O que ele falou ali Caraca Os caras tão bravos Ô Loco Cê viu ali? E aí E aí Desce daí Desce daí Desce daí Desce Vai Vem 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 Que Os dois Tão brigado Vem Caraca Bom Os Eles Que Enfim galera Você viu aí Todas as reações A gente colocou eles Três vezes Um perto do outro E no final aí O Michael acabou Batendo aí No No Trevor Os caras Doideiros né Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra assistir Até uma próxima E fui